A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, foi eleita pela revista norte-americana Time como uma das 100 pessoas mais influentes de 2024. Ela é a única brasileira na lista. Descrita como uma mulher notável e corajosa, Marina Silva está na categoria Lideranças, ao lado de figuras como o presidente da Argentina, Javier Milley, e a ativista russa, Yulia Navalnaia, viúva de Alexei Navalny. Também compõe a lista a cineasta Sofia Coppola, o piloto de Fórmula 1, Max Verstappen, e a cantora, Dua Lipa, nas categorias ícones, titãs e artistas. A publicação destaca a origem e a trajetória de Marina, além da atuação no combate ao desmatamento ilegal da Amazônia ao longo de sua vida. O texto menciona também o trabalho dela para transicionar as fontes de energia do Brasil para meios renováveis e o papel que terá na cúpula do G20, em novembro deste ano.